Olá, meninas! Meu nome é Luane Rey, sejam muito bem-vindas no canal da Escola Manicure. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma unha decorada, onde eu fiz uma francesinha espanhola, ficou bem bonito. E eu queria que vocês conferissem esse vídeo até o final. Hoje eu vou fazer uma esmaltação, vou dar um exemplo de esmaltação diferente. Essa esmaltação eu tive uma inspiração na internet, tá? Não é criação minha. Eu só vou mudar um pouquinho a cor, tá? A que eu vi era com verde, eu vou fazer com o azul da Dylos, o branco, o preto da Blanca e o Chique Pele da Colorama. Então, como é que a gente vai fazer? No dedinho, a gente vai passar o azul. Então, vamos passar o azul nos dois dedinhos. E no dedão também. O azul da Dylos, ele tá um pouquinho ralinho, então vai ser necessário umas três camadinhas, tá? Aquele bem fino. Ah, mas não vai ficar grosso? Não, porque por ele ser fininho, não tem problema. No dedo anelar e no dedo do meio, eu vou passar o Chique Pele. Primeira camada, não precisa de ele fazer a limpeza, tá? Fazer a palitação. A outra mão, a mesma coisa. E no dedo indicador, eu vou passar o preto. Eu não vou dar os créditos pra quem fez, porque não tem. Na foto, tá? Agora, eu vou passar a segunda camada do da Dylos. Na outra mão também. Gente, toda vez que vocês pegarem uma foto da internet e for reproduzir, sempre dá os créditos pra pessoa, tá? Se tiver nome, sempre menciona a pessoa e fala que foi uma inspiração. É muito feio você pegar a foto da internet e falar que foi criação sua. Tanto pra postar em grupo, tanto pra postar em grupo, do mesmo jeito que não é legal alguém pegar uma foto do seu trabalho e usar. Já vi muito isso em grupo. Já fizeram isso comigo também, pegaram foto minha e falaram que era uma unha que ela tinha feito. Às vezes, mesmo colocando o nome na foto, a pessoa ainda tem a capacidade de cortar e falar que foi ela que fez. Aproveitando esse assunto, quando vocês forem fazer uma divulgação, procurar divulgar a foto do seu trabalho. Ah, por exemplo, eu vou pôr uma foto de unha de pé em mão pra fazer uma promoção. Aí, você vai lá e pega aquele monte de foto da internet. Aí, às vezes, a pessoa acha que foi você que fez, a hora que ela chega, ela quer igual. Aí, não tem como fazer, né? Então, procura divulgar com a foto do seu trabalho. Caso alguém chegue e peça, você sabe fazer. Vou passar a segunda camada do preto. A tentativa da menor indignada disso, que seja um vermelho que é um vermelho. Eu vou fotografar ouvir a composição, a pessoa só toda aqui, as mãosUP como Eu vou fazer. A ande e pesta aí. Agora, eu vou passar a terceira camada do azul. Agora, eu vou passar a terceira camada do azul. Vou aproveitar que eu tô nessa mão e fazer o primeiro traço da decoração. Como o nosso azul é mais fininho, eu vou fazer duas camadinhas dele aqui também. Faz a primeira e deixa secar. Vamos pra outra mão. Terceira camada. Dedão. Então, vamos lá. Primeiro traço. Pronto. 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 ao invés do azul, usar o pink, usar o laranja, o amarelo, tá? Eu já vou começar a tirar o borrão, tem mais um detalhe ainda aqui nessa unha, mas eu já vou começar a tirar o borrão pra dar um tempinho de secar esse esmalte. A CIDADE NO BRASIL Vou trocar meu algodão. Vou trocar meu algodão. Enquanto isso, eu vou fazer na outra mão o retoque do azul. Vou tirar o algodão. Vou tirar o algodão. Vou tirar o algodão. Vou tirar o algodão. Dedão. Indicador. Por último, o dedão. Agora eu vou fazer o último detalhe. Tiano preto. Venho aqui e encontro a minha espanhola. É por isso que tem que estar seco, tá? Porque se o seu azul estiver molhado e você vem com esmalte preto por cima, você vai manchar. Vou dar uma limpadinha onde eu sujei com o preto. E finalizei. E finalizei pra vocês. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado, dê um like nesse vídeo, deixe suas dúvidas nos comentários e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima.